O nome desse carrão remete a uma sinuosa estrada da Itália com nada menos que 60 curvas a quase 3 mil metros de altura. É isso, a ideia é mostrar grandeza, mas eu deixo para o Marcelo Santana contar o porquê. Nós estamos sempre atrás de novidade por aqui e essa muito me interessa. Como eu sempre digo, para o dia a dia eu gosto muito de dirigir um SUV. E esse é o Stelvio, o primeiro SUV da Alfa Romeo. Dá uma olhada no carrão. É, agora o estilo icônico da Alfa Romeo veste também um corpo diferente do que a marca italiana estava acostumada. Bom, é que muda a carroceria, mas mantém-se os traços que são legado da marca, como o inconfundível triângulo frontal. O visual, aliás, herda bastante do Sedan Júlia, que serviu de base para o nascimento deste SUV e com quem ele compartilha a plataforma. Outra boa referência é a relação peso-potência, possível pelo uso de materiais ultra-leves em várias partes do carro e que se converte em benefícios em termos de desempenho, consumo e emissões. O desenvolvimento do Stelvio foi direcionado pela criação de um SUV com performance digna de esportivo. E para isso, ele recebeu tratamento específico que, de acordo com a Alfa Romeo, garante distribuição de peso equilibrada. O interior é simples e funcional, com detalhes de acabamento que ressaltam seu requinte. Dependendo da versão, pode trazer sistema de entretenimento que inclui tela colorida de 8.8 polegadas com navegador 3D, reconhecimento de voz e compatibilidade com smartphones. O painel de instrumentos conta com tela de TFT de 7 polegadas. Embaixo do capô, o SUV pode trazer um 2.0 turbo a gasolina de 200 ou 280 cavalos. Ou ainda, o 2.2 turbo diesel de 180 ou 210 cavalos, todos construídos em bloco de alumínio. A exemplo do Giulia, há ainda opção apimentada Quadrifoglio, que além do sobrenome, recebe o mesmo V6 2.9 biturbo de 505 cavalos e 61.1 kg de torque do sedã. A transmissão é de 8 velocidades e o modelo conta ainda com um sistema de tração Q4 da Alfa Romeo, que monitora as condições de uso e distribui o torque de acordo com a demanda. Esse recurso está disponível para algumas das configurações. E aí, curtiu esse italiano? E aí, curtiu esse italiano?